O que eu sugiro quando a gente tá aprendendo levadas, né? Que a gente consiga cantar levada na cabeça, né? Então eu canto esse... Ok? Então, se você souber cantar o groove da levada na cabeça Ou até cantar mesmo Vai ficar mais fácil de você conseguir passar esse som para o instrumento Então assim, não pense na levada apenas como um movimento de mão Apenas como um movimento da mão direita, por exemplo Unindo com a abafadinha da esquerda Porque tem uns truques aqui, né? Os abafadinhos aqui, ó Ele não fica todo preso Tá certo assim também, tá, pessoal? Ó, tô deixando sem abafar nada Por quê? Porque existem muitas variações Mas se você quiser fazer um swingado um pouco mais sequinho Você pode fazer... Ok? Então se dá aquela abafadinha E tem muitas variações disso E as variações Para o meu ouvido são misturas dos instrumentos de percussão Que acompanham E essa levada também, né? E misturas do samba também Misturas do samba Então a gente pode misturar várias coisas dentro da levada da bossa E cada um tem um jeito de tocar a bossa nova Não existe apenas um jeito certo Tem muitas maneiras de fazer Então a gente tem uma legula E aí Deixa eu ver Você pode fazer E aqui Queira Obrigado.